Chego no baile, toda canhada, escuta a batida novinha se sol Chego no baile, toda canhada, escuta a batida novinha se sol JJ solta o pontinho que a menina mais gosta Ei, 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 ei Ei, Yuri, Vicky, dois, um, mas é, porra, tá aqui Caramba, chique, quebradeira, anda pras novinhas Raduguei, Raduguei, Roryuguei, do Tec, Tec, Turuguei Bacorô, setor, um trago, uma mamada Bacorô, setor, um trago, uma mamada Olha na vinheta, seto na v... Sete 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 na v... Eu levei o dentro de DJ, ele me deixou parada Vou ter que andar de novo só porque eu sou safada Vai pedir bom, para bom, para bom, para bom, para bom, para bom Vem me comer de novo só porque eu sou safada Dancei no baile a noite inteira, eu já tô toda suada Suada, suada, suada O calor comendo, sou comendo, sou comendo, sou comendo, solto agora Eu foda, 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 foda essa pelaga Eu foda, foda, foda essa pelaga Fiquei pra sentar de graça 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 Fiquei pra senta Fiquei pra sentar de graça 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 Fiquei pra sentar de graça